Ta com a lua ali, pá! Ai! Olulul! Eu vi o King a voar! Eu vi o King a voar, Malfina! Eu vi o King a voar! A Gabi é muito nova, já o Edgap parece um idoso. Oh Gabi, tu vais ficar com este gajo que é um ganda mentiroso Ele anda com um bode de damas Anda sempre com um bode de ramas Ele pergunta, mas a quem é que tu enganas? Oh Edgar Tu não vais entender mais, Gabi Ela é a Gabriela e não merece isso aqui Eu vou lá abaixo e trajo o carro para lá para baixo Então vamos ter que andar Pois, onde é que é? Eu acho que é que é isso sim Olha lá, já Já Porra, ganha a coragem Vamos de morra Mas ficarei sem de nada Estava aqui ouvindo outra coisa Olha, já chega desta merda, foda-se, puta que pariu Olha uma coisa Acabou Acabou, 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 acabou Acabou Acabou, acabou, acabou Eu só tenho uma dúvida Se eu te contar tudo, 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 tudo E for tudo, tudo, tudo mentira Vai deixar de falar comigo? Não, Calindy, não vou deixar de falar contigo Eu só quero a verdade uma vez por todas Porque se mentiras agora e a mãe está descobrindo daí Eu deixo de falar contigo Só há uma coisa que eu quero mesmo de verdade É castigar quem me fez mal Estou nervoso porque a Gabriela vai-me dar um socão Calma Gabriela, deixa-me só improvisar O Edgar quer ficar contigo e te conquistar A Nayara tem bicho, toda a gente sabe Na Gabriela, o coração do Edgar, só ela cabe Assim está melhor, não está, Edgar? Não é a coisa que fala Ah, o Edgar é um homem mudado Podes lhe dar um gandalinguado O Calimbino fica a assistir Não é porque eu preciso de aprender Não, é só porque eu curto o Boé de rir Ah, e já sei Eu curto o Boé, sou o Calimbino que sempre comeu o flop O Edgar na Gabriela vai dar o pushy pop Mas não comes tudo Guarda o resto no bolso porque não sejas golosa O Calimbino é cantor tipo Pedro é brulhosa Ah, está bom assim, Edgar? Está bom assim? Não, está bom Não, não está fixe ainda? Anda bem, sou impostor A Marta é polícia, já tem namorado, já tem dois filhos Olha, não bicho cala, ontem tem dois gêmeos Pois é, esqueci-me da Marta Olá, Gabi Anda cá, Calimbino Diz-te mais de quem, Calimbino Diz a verdade Sim, sim, claro Sim, sim Opa, dá lá, Calimbino, diz a verdade Diz a verdade o que é que lhe disse Sim, sim, patroa Que mulher linda Ai É pena que a gente não pode ficar juntos Já gosto de Jéssica, sabes? Gosto de tu, apesar de tu, tu és bonita Ai, que mulherão Yes Aquela está a festejar porque sabe que o nosso amor é eterno E aquele também Faz parte da vida Já ligar a filmar Ali com o microfone Olha Mas Este homem é muito parecido com o homem que eu matei Ei, este é o homem que eu matei mas está sempre a voltar nos mortos Eu bem lhe disse ao King Este gajo aqui volta nos mortos sempre Sempre, 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 sempre Peraí, peraí Red Bull, mete os olhos nesta merda, caralho Mete os olhos nesta merda Que isto não se faz todos os dias, ok? Isto não se faz todos os dias, portanto Vamos aqui assim Ok, então Imagina Abra a porta, não é? Abra a porta de segurifico Tira a minha lata Red Bull Mano Mete os olhos no Martin, bro Mete os olhos Robertson canula qualquer delay Equalizer Há pó Mas AAAAAAAH O que que aconteceu? O que que está passando? AAAAAAAH 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 O que se passa é que o VRRP fechou Fechou O banco fechou o servidor Disse ao AIF, apai e tal, não sei, não pagou o empréstimo Temos que fechar o server Agora é assim A culpa é do outro que o trouxeste, não é? AAAAAAAH Oh, foda-se tantos anúncios Eu trouxe para ajudar, eu era para onde te fudir Pois, afinal não ajudou Mas podes-me ajudar a minha AAAAAAAH 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 Dá-me alar, já almoçaste outra Calma, calma Você me cuia Você me cuia Você me cuia Você me cuia AAAAAAAH 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 Você me cuia AAAAAAAA AAAAAAAH AAAAAAAA Onde está? Passa! É preciso ir com o quê? Calma princesa! Não posso fazer isto! E o direito, anda! Calma, Nicole! Calma! Mariana? Ah, essa eu já sei. E Nayara? Essa eu já sei. E tu? Afinal, não é um quadrado, é um hertagono, uma coisa assim de gênero. Pentágono? Sei lá, eu não sou muito boa na geometria. Olha, eu já disse que eu não tive nada com a Marta. Não tive nada com a Mariana. Veste o ar de rabão! Calma, estás-me a foder? Não, eu disse... Tiveste ou não tiveste, Ted? Oh, oh, oh!